Ai, eu queria, sabe? Hoje eu tô assim, mega pensativa. Eu já tive namorado da cor vermelha, roxo, rosa, mas eu não sei. Eu queria alguém que tivesse a cor amarela, sabe? A cor amarela é uma cor tão linda e eu já tô tão enjoada das outras cores. E também é uma pessoa muito legal e divertida. Eu tô muito triste e sozinha. Acho que eu vou dar uma volta aqui nessa praia pra distrair um pouco a cabeça. Quem sabe eu não encontro alguém usando amarelo e aí tem que ser gatinho também, né? Porque não pode ser qualquer um. E aí, caras, vocês viram algumas gatinhas pela praia? Não, cara, não vi não. Só vi uma navinha ali toda colorida. Ah, entendi. Ah, olha ali. Parece que a novinha tá ali. Ela deve ter roubado a bike daquele cara. Ah, o cara te... Ai, o que é isso? Você é um louco. Ah, vou salvar ela, vou salvar ela. Toma. Pronto. Ei, gatinha. Meu Deus. O que que aconteceu? Aquele cara tava querendo te bater. Ai, poramba. Obrigada. Não, é porque eu tava tentando roubar a bicicleta dele e ele não deixou. Você acredita? Ah, malditos machistas. A sociedade e esse patriarcado realmente tá horrível. Por que que ele não deixou simplesmente você, uma mulher, coitada, que deve sofrer muito assédio, roubar a bike dele? Então, ele é um bobão, viu? E eu não sofro muito assédio, não. Ah, graças a Deus. Porque essa sociedade tá muito escrota, tá entendendo? Eles falam várias coisas pras mulheres e menosprezam as mulheres. As mulheres ganham menos do que os homens e é tudo errado. Ah, isso daí é verdade. Mas olha, eu tô com um pouco de pressa, porque eu tô com outro compromisso. Agora eu tô com uma super mega missão. Não, não, gatinha, gatinha. Eu queria teu número de telefone porque eu te achei linda. Quem sabe te dar um beijinho porque eu salvei sua vida. Não, só muito obrigado mesmo, tá? Você não faz o meu tipo. Ah, por que que eu não faço o seu tipo? Eu sou o oriço mais rápido do mundo, quer ver? Eu corro muito rápido e eu sou muito incrível. Não achei nada de incrível, não. Talvez se você fosse amarelo, mas como você não é, eu tô indo, tá? Porque hoje a minha missão é encontrar alguém de amarelo. Ai, droga. Galera, coitado do Sonic. Ele foi menosprezado pela novinha que ele tanto achava bonita, que é a Arlequina. Só porque ele é azul e não amarelo. E será que ele vai bolar na cabeça dele pra ele ficar amarelo? Bora ver nesse vídeo, né? Então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal pra assistir vídeos. Tem três vídeos todos os dias super legais aqui no canal Brick Games e você não vai se arrepender. Então, tamo junto e bora ver como que essa história vai rolar. Ai, quer saber? Eu já tive uma ideia incrível de Sonic na alta. Eu acho que eu vou tentar fazer a minha evolução pra me transformar no Super Sonic. Porque o Super Sonic é uma versão amarela e super poderosa do Sonic. Legal, mas pra isso eu vou ter que ligar pro Robotnik, porque só ele sabe como fazer essa fusão. Fala aí, Robotnik, beleza, mano? O que você quer, Sonic? Quer finalmente me dar o seu super poder? Ah, cala a boca, seu maluco. Você tá achando que eu sou trouxa? Lógico que não. Eu só te liguei pra você me ajudar a virar o Super Sonic. O que você acha? Ah, e o que eu ganho em troca? Você sempre me detém nas minhas façadas. É lógico, você é um super vilão e eu sou um super herói. Mas em troca, eu posso te dar talvez um pouquinho do meu poder. Ah, e eu vi vantagem. Você acha que eu poderia criar, sei lá, uma cópia um pouquinho menor do que você pra eu poder absorver o poder dela? Ah, como assim uma cópia? Tipo, um filho seu. Daí eu poderia criar, tipo, um bebê Super Sonic. E daí eu poderia ser o pai dele. Haha, e talvez dominar o mundo. Ah, o Eggman é muito boçal. Eu duvido que ele vai conseguir dominar o mundo. Tá, bom. Trato feito então, Dr. Eggman. Tudo bem, você me transforma no Super Sonic e... Fica com um bebê Super Sonic, sei lá do que das contas, pra você fazer suas paradas aí. Onde a gente se encontra? Ah, legal. Eu te encontro no Burger Shot em meia hora. Tá bom, estou a caminho. Ai, ai, legal. Esse Dr. Eggman é realmente um fracassado. E agora eu vou encontrar ele. Ai, ai, beleza. Parece que o Dr. Eggman é pra estar por aqui. Ah, cadê ele? Eggman. Opa, ele tá aqui. Fala, Dr. Eggman, beleza? E aí, Sonic? Demorou, hein, rapaz? Que demorei o quê, seu doidão? Aí, vai me levar pra um lugar lá pra gente evoluir? Sim, entra no carro aí. Tá, vambora então. Você sabe o caminho, né? É claro que eu sei. Olha como é que eu entro no carro. Caramba, como é que você entra assim? Que legal, legal. Ah, então vambora pra lá, Dr. Eggman. Olha só, Sonic, antes da gente chegar lá, eu tenho que te avisar que... Ah, você é um baita divossal, porque eu vou ter poder infinito com isso. Ah, veremos, Eggman, veremos. Vamos lá. É, galera, parece que o negócio tá pegado. Ah, você se cansou de dirigir rapidinho, hein, Eggman? Mas chegamos aqui, parece. Ah, isso aí, cara. Bom, sobe essas escadas aí. Ah, vambora então. Quero só ver, hein, Eggman? Quero só ver pra onde é que você vai me levar. Eu quero ver se eu vou... Ah, toma aí, fracassado. Por que você me bateu? Porque eu tava afim. Ai, seu lesado. Aí, Sonic, agora é só você pular nessa água amarela aí que eu vou jogar uma bazuca em você e você vai virar o Super Sonic e o bebê Super Sonic. Ah, eu tô aqui já. Toma aí, babaca. Ah, amor. Funcionou. Tchau, gente. Ah, e agora eu vou poder encontrar aquela gatinha na praia. Uhul, valeu, Dr. Eggman. Bebê, o bebê é meu, hein. Volta aqui, criança. Yes. Vou encontrar a Alequina. Tadinho do bebê. Mal nasceu e já vai ser escravizado pelo Eggman. E o Sonic vai atrás da mulher que ele quer. Ah, que inversão de valores, hein. Volta aqui, bebê. Você é meu escravo. Nem pensar. Eu não vou ficar aqui na pra se escravizar. Você tá doido, ó. Tô metendo o pé. Me pega aí, seu velhão. Quero ver se você consegue correr. Tô metendo o pé. Volte aqui, praga. Tchau. Ah, agora eu preciso sair desse lugar e encontrar o meu papaizinho. Porque eu acho que sem querer ele me deixou aqui. E eu preciso muito encontrar ele. Coitado desse bebê. Tô inocente. Ai, beleza. Eu cheguei na praia. Agora é só eu encontrar aquela gatinha. Opa, ela tá aqui. Ela tá aqui. Calma, deixa eu ver se eu tô bonito. Tô aqui. Agora eu tô amarelo. E aí, Alequina? Ai, ai. Ah, o quê? Quem é você? Nossa senhora. Eu sou o Super Sonic. Ui, caramba. Como você é gato. E lindo. E maravilhoso. É, eu sei, eu sei, eu sei. Então, agora eu sou amarelo e eu queria te dar um beijo, sabe? Ah, é pra agora. Vem cá, vem. O que é isso? Esse lip tint eu adorei. É de quê? É de morango. Yes, eu adoro morango. O que é que é aquilo? É o meu papazinho. Caramba. Eu sou um merda. O meu papazinho me abandonou por causa de uma mulher. Não. Eu vou... Ah, toma. Ah, toma. Ah, você é o meu pai. Meu Deus, eu sou um merda. Nem meu papazinho me quis. Coitado dessa criança, galera. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham dado risada e se divertido com essa jornada. Então, quer dizer que o Super Sonic bebê viu seu pai beijando a Alequina. E ele ficou bastante decepcionado. Mas é isso. A vida tem dessas. Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau.